Oi, tudo bem? Gente, eu tô aqui hoje pra fazer a re-experiência daquele produtinho que eu mostrei pra vocês, hein? É o Sun In da Fitoervas, que é um clareador de pelos. Lembra que eu testei pra vocês e com o secador não funcionou. E hoje eu vou testar no sol, tá bom? Vamos ver, vamos ver se vai dar certo? Então fica aí que eu já vou te mostrar. E hoje eu vou te mostrar. Bom, então a conclusão desse produto é que realmente, pelo menos pra mim, não funcionou. Ó, vou chegar mais perto. Ele deu uma leve dourada. Mas só, ele não clareou exatamente os pelos, tá bom? Nem com o secador, nem com o sol. Então, pegue, 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 pegue. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou também fazer um vídeo pra vocês depois de como eu faço o meu banho de lua. Tá legal? Obrigada por assistir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Beijo, beijo, beijo rosa.